Jogos famosos de celular que o Paul copiou na cara dura O famoso jogo do carrinho vermelho Rio Klimb Race foi copiado no Paul e lá ele se chama de Rio Drive Até a forma de pilotar o carro é a mesma, de um lado você acelera e do outro você freia O jogo dos docinhos Candy Crush virou Candy Snap E lá eles trocaram apenas a maioria dos doces para outros tipos de comida que existe no Paul E sem falar do clássico Doodle Jump que virou Sky Jump no Paul Mas para não ficar tão parecido com o original, o Paul resolveu colocar um sistema de troca de cenário conforme você vai avançando Deixa seu like e se inscreva se você é que nem eu e gosta bastante do Paul